Bom dia pessoal, dia amanhecendo aqui no sítio Corrego, município de Quichelô. Gente, a chuva foi de 90 milímetros, o arraso foi grande. A água alagou a casa do Paulo, o açude que tem de trás da casa dela. Arrebentou foi tudo, essa água aqui na estrada, gente, carregou pedra, fez buraco grande aqui. Jesus, ô chuva grande. E eu vou molhar até minha calça, gente. Socorro! Olha pessoal aqui, a situação, gente, do açude. Nem moto passa, viu, a situação aí, ó. Aqui na estrada, então a gente vai para Quichelô. Eita, mineira! Vai carregar até eu! Meu Jesus, o que é isso, gente? Será que estou a despedida, Jesus? Do inverno, eu acredito que sim. A situação aqui da moto do rapaz, ó, nem passar não está passando. Jesus, olha pessoal. Essa água vai toda para temboróis. Tem buraco de todo tamanho. Aqui é uma estrada. Vai passar as molhadas, acho que não vai melhor. Não vai... Vamos? Aplausos. Aplausos. Obrigado.